Olá meus queridos irmãos, hoje vamos rezar a oração forte de São Jorge para destruir os inimigos que estão impedindo a sua vitória com o Salmo 7. Hoje, com muita fé, vamos orar e pedir para Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus, enviar para todas as áreas da sua vida, o poderoso São Jorge Guerreiro, o comandante de todos os exércitos do Deus Altíssimo, para lutar por você em todas as esferas do mundo físico e espiritual. Para esse poderoso Guerreiro do Senhor, destruir todos os seus inimigos, libertar todas as suas bênçãos, milagres e maravilhas, que estão hoje presas nas mãos de qualquer espírito mau, que esteja agindo no seu campo físico ou espiritual. Antes, com todo amor eu peço que você use agora a sua fé, mais que poderosa, colocando seu nome completo nos comentários, junto com todas as bênçãos e milagres, que pela fé, segundo a ordem do Deus Eterno, São Jorge, o guerreiro Celestial, libere na sua vida ou na vida do seu ente querido, todas as bênçãos. Reze comigo esta oração extremamente poderosa e especial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Eu entro agora na gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso e peço a sua ajuda para que todas as suas bênçãos, milagres e maravilhas, que estão hoje retidas nas mãos de qualquer espírito mau ou inimigo, Sejam imediatamente liberadas e derramadas sobre toda a minha vida e família. Com toda a fé, vamos rezar agora e pedir a ajuda do nosso grande e amado Deus, do Poderoso São Jorge e de todo o seu poderoso exército celestial. Meu Deus Altíssimo, meu Deus Altíssimo, no nome libertador do Senhor Jesus, meu Pai, com toda a fé, dependência e humildade, eu me coloco agora na sua santa e poderosa presença, meu Deus, para pedir ao Senhor um favor e ajuda muito especial. Eu te agradeço por ser a minha força, tu és a minha fonte firme e constante, tu é aquele que me preenche em todas as minhas necessidades. Nós vivemos, Senhor, no meio de uma constante e grande batalha espiritual e peço com toda a fé que destrua todos os inimigos que me querem mal, que não querem me ver prosperar, nem ter nada na vida, Senhor. Eu imploro que envie o Poderoso São Jorge Guerreiro para me proteger contra todas as tramas do inimigo que quer destruir a minha vida. Pai querido, tenha piedade de mim e venha agora em meu socorro, meu Deus. Por favor, meu Pai amado, no nome salvador do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor envie para todas as áreas da minha vida física e espiritual, o Guerreiro São Jorge, o poderoso e forte soldado, para lutar em meu favor, para ele com sua espada tremendamente poderosa, combater, cortar e destruir completamente todos os tipos de obras malignas, inimigos ou espíritos maus que estão bloqueando, segurando ou impedindo que qualquer uma das suas graças, bênçãos, milagres e maravilhas cheguem a qualquer área da minha vida ou na vida do meu ente querido, por quem tenho orado e intercedido. São Jorge, entre com toda a sua força e poder na minha vida e me livre de todos os inimigos que querem me destruir. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. São Jorge, com sua espada poderosa, quebra toda a inveja e as forças das pessoas que me querem mal. São Jorge, traga a vitória em todas as áreas para minha vida. Credo em cruz inimigo sem luz, antes de você me olhar, quem me olhou foi Jesus. Eu sou filho da luz, eu sou protegido por um cavaleiro nobre, com as suas armas poderosas, me envolvem suas energias curadoras, curando todas as minhas mágoas, angústias, aflições e desânimos, causadas pelos meus inimigos. Eu creio, São Jorge Guerreiro, destrói agora todas as forças do inimigo carnal e espiritual, para que eu possa caminhar e conquistar todas as vitórias. Saiam forças do mal, espíritos imundos que querem me derrubar. Destrói, São Jorge, todo o laço maligno, toda a falsidade e toda a perseguição espiritual. São Jorge é o meu protetor e comigo ninguém pode, porque quem me protege não dorme. São Jorge, destrua agora todas as energias negativas, todos que estão me impedindo de ser feliz, que estão impedindo o meu sucesso. Protege-me das manobras dos invejosos. Cobre-me com o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que me deixe em paz para que eu siga a minha vida no caminho do Senhor. Sim, meu Deus amado, vem agora em meu socorro, meu Pai. Enviai para todas as áreas da minha vida e família, São Jorge, o seu forte e poderoso comandante celestial, para expulsar de todas as áreas da minha vida, todas as forças do mal, os espíritos malignos, as maldições, os encostos, todo o pecado, as armadilhas, as barreiras, os obstáculos e todo tipo de ataque maligno, influência negativa ou destruição de qualquer área da minha vida. Pai querido, certo da sua poderosa e grande misericórdia, proteção e libertação, no nome mais que vencedor do Senhor Jesus, é que eu te peço com toda fé e gratidão, desde já eu tomo posse agora do poderoso agir e vitória que vem da sua mão poderosa e da presença guerreira e celestial do grande São Jorge Guerreiro, esse poderoso ser divino que com sua força, poder e dedicação combateu e venceu todos os inimigos que estavam agindo em todas as áreas da minha vida, da minha vida física, no meu corpo, na minha vida profissional, em toda a minha saúde, na minha vida sentimental, no meu casamento, no meu trabalho, em toda a minha casa, na vida dos meus filhos, filhas e netos, na minha vida espiritual, em toda a minha família, na minha vida financeira, em todos os meus negócios. Eu creio, São Jorge, que está à minha frente, com toda a sua milícia celeste, para quebrar toda a obra do inimigo, cortar todo o mal pela raiz, em todas as áreas da minha vida. e na palavra do Salmo 7, Deus nos protege em todos os momentos. Senhor meu Deus, em Ti confio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que Ele não arrebate a minha alma, como o leão, despedaçando-a, sem que haja quem a livre. Senhor meu Deus, se eu fiz isso, se há perversidade nas minhas mãos, se paguei com o mal aquele que tinha paz comigo, antes, livrei ao que me oprimia sem causa. Persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na Tua ira, exalta-te por causa do furor dos meus opressores e desperta por mim para o juízo que ordenaste. Assim te rodeará o ajuntamento de povos, por causa deles, pois volta-te para as alturas. Ó Senhor, julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois Tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado seu arco e está aparelhado, e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalhos e produziu mentiras, cavou um poço e o fez fundo, e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém! Se você gostou desta oração, clique agora em gostei e tome posse dela para toda a sua vida. Que assim seja, assim será, assim está feito. São Jorge, eu confio em vós. Amém! E aí E aí E aí E aí